Salve, salve galerinha! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Eu sou o Fado Abastros, hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar essa bonequinha da Lerquina, né? Uma bonequinha estilo Tumbly. Vamos lá, bem fácil, vou fazer rapidinho, valeu? Todo mundo aí vai acompanhar legal. Aqui ó, o rostinho dela, né? A parte da cabeça dela ali. Só que eu vou parar aqui e aqui ó, vou fazer a divisão do cabelo. Aqui galera, ó, vai ser aquelas duas mechas que ela tem, né? Fiz uma de um lado e a outra do outro, ó. E aqui na parte de cima, vou completar a cabeça dela. Sendo que eu puxei um pouquinho mais pro meio. Aí aqui ó, eu vou apagar e vou puxar aqui, ó. É assim mesmo, eu quis fazer ela mais pra lateral um pouquinho, né? Pelos fiapos de cabelo lá em cima, ó. E aqui eu tô dando uma acertada aqui nessas duas mechas, valeu? Aqui ó, aquelas duas chuchinhas, né? Aquelas duas buchinhas, buchinha pra fazer a chuchinha, é isso aí. Ó, aqui eu vou começar a fazer a Maria Chiquinha. Depois eu não vou fazer ali. Primeiro eu vou fazer o corpinho. Fiz o pescocinho e vou descer aqui, ó. A parte do corpo, do bracinho, né? Pra gente poder depois saber o comprimento ali do cabelo. Eu vou fazer ela como se ela tivesse com um vestidinho, ou uma blusa grande. Do jeito que vocês acharem aí melhor. Eu não fiz ela com aquela blusinha aí de shortinho, não. Fiz ela já com um vestidinho. E ela segurando aqui o bastão, ó. O bastão eu vou fazer ele fino aqui nessa parte. E aqui eu vou fazer ele bem grosso, ó, na ponta, ó. Vai passar mais ou menos por aqui. Eu vou ver se vai passar por fora do cabelo ou por cima ali, né? Vou apagar aqui essa lateral. Vou dar outra acertada. Ó. Quase a mesma coisa. Não mudou muita coisa, não. Até aqui que não tá ficando, que eu não tô achando muito legal. Mas aqui, ó, vou fazer ela como se ela tivesse... Ó, a blusa caindo aqui, né? Nessa parte do ombro ali dela de fora. Aqui eu vou fazer a mão dela. O bracinho dela. Comecei errado. Deixa eu apagar. Vou fazer aqui, ó. O bracinho dela lá como se ela tivesse com a mãozinha na boca. Ó. Fiz aqui. E a mãozinha dela eu vou fazer aqui, ó. A boquinha. Vou fazer um pouquinho pra cima ali da mão. Olha que legal. Beleza? Tá conseguindo fazer? Aqui eu coloquei a linha virada. Eu só acertei a linha do vestido ali. Aqui embaixo eu vou fazer a perninha dela, ó. As perninhas como eu faço as outras, né? Bem compridinhas. É aqui, ó. Vou fazer a botinha. Ela com a botinha. A gente faz ela viradinha pra dentro, ó. Mesma coisa aqui. A galera consegue fazer, né? A galera sempre tá mandando aí. Em breve aí, galera. O pessoal deixou aí uns desenhos lá no Instagram. Me marcaram lá. Pra eu redesenhar. Vou fazer o desenho do pessoal que me segue no Instagram, né? Vou redesenhar o desenho deles. Inclusive tem uma arlequina lá muito legal também. É um pouquinho diferente dessa, mas é bem legal. Aqui o olhinho. O olho kawaii, né? O estilo kawaii. A gente vai fazer esse tracinho aqui que eu tô fazendo, ó. É aquela manchinha que ela tem. Aqui a boquinha, ó. Só uma partezinha da boquinha. O coraçãozinho dela, que é aqui, ó. E a sobrancelha aqui, ó. Olha lá, ó. Ficou bem fofinha, né? Bem light. Bem tranquilo. O cabelo, ó. Vou fazer ele lá embaixo. Quase encostando no chão. Pra ficar maneiro, né? Ó, que massa. Ela é cabeluda lá, ó. Aqui vou fazer a mesma coisa. Ó, bem simples. Os traços bem simples. A galera que tá acostumada a desenhar meus desenhos aí, né? Os desenhos do Art Sia vai conseguir fazer. Vai tirar de letra. Beleza? Ó, já tá ficando pronta, né? Tá quase pronta. Tá quase. Agora é só detalhes mesmo, ó. Beleza? Tranquilão, ó. Show de bola. Agora, ó. Aqui no cabelo, nessa parte aqui, é aquela divisória. Aquela divisão, né? Aquela divisória. Aquela divisão. É... Uma parte de cima nós vamos pintar de amarelo, né? Pra ficar lourinha. E nessa parte de baixo aqui, cada lado é uma cor. Um lado é meio rosa com vermelho. O outro lado vai ser azul. Beleza? Olha que maneiro. Ali na mecha, não. Vai ser tudo amarelinho, né? Eu resolvi... Não. Vou fazer por cima, não. Acho que não vai ficar legal, né? Vou fazer por trás do cabelo, ó. Vai passar aqui. E a pontinha aqui, ó. Até alonguei um pouco mais. Olha lá que maneiro. Ficou melhor assim. Ficou certo, né? O certo é assim. Tô dando uma acertada no cabelo. Aqui, ó. Eu tinha esquecido de fazer os cílios dela, né? No olhinho. A gente faz. Fica bem legal. Galera, já deixa o like aí, hein? Já deixa o like aí pra... Pra dar uma fortalecida no canal, né? Que agora eu vou fazer a parte do vestidinho dela aqui, né? Não é uma blusa misturada com o vestido. Vou alongar um pouco mais aqui. Vou fazer as listras. Ó. Não vou fazer perfeitamente como é a blusa da Arlequina, não. Eu vou fazer um lado. Essas listras aqui eu vou fazer vermelho e branco. De um lado. E do outro lado eu vou fazer azul e branco, né? Não vou fazer idêntico, não. Aqui aquele colar que ela tem, que é escrito pudim. Ela tem um colar, né? Tipo uma coleira. Ó. Só que tá escondido ali, né? Por trás do braço. Beleza? Aquela escrita eu vou depois fazer. Aqui eu fiz uma meia. Cada uma eu vou pintar de uma cor. Agora eu vou fazer a bota dela, ó. A bota dela é bem simples e bem legal, ó. Fiz aquela orelha ali pra cima. E agora a gente vai fazendo os cadarços. Tipo cadarço, ó. Depois a gente vai pintar o cadarço de preto. Essa parte de baixo aqui também eu vou pintar de preto. E vou deixar a bota dela. É branca. É branca e preto. É bem legal. Olha que massa. Ficou maneiro, né? A meia, como eu falei pra vocês, cada uma eu vou pintar de uma cor. Vou pintar uma de azul e outra de vermelho. Beleza. Aqui é o vestidinho dela. Agora falta aquela escrita, né? Ah, vou fazer as duas pulseiras também. Beleza. Tá quase pronta, ó. Aqui, aquela parte do desenho que tem que... Tipo um X, ó. Que é azul e vermelho. Mais ou menos assim, ó. Tipo um X. Aqui, aquele traço preto. Beleza. Tem uma escrita ali no bastão, mas eu não vou nem escrever, não. Só na ponta lá que eu vou começar. É Gold Knights, né? Aqui que tá escrito. Beleza. Aqui que eu vou acertar a mão dela, que não ficou tão legal, né? Olha lá, ó. Acertei. É isso aí. Vamos fazer agora a parte... Deixa eu só acertar aqui. Pra gente fazer a parte de dentro do... Da escrita, né? Da escrita, né? Aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. É o D, o A. O A que eu fiz errado. É o A e depois dois Ds, ó. Primeiro... E o resto do braço tá tapando. Aqui embaixo é um L. Um L, um L, um L, e depois é Monster. Aí não vai dar pra fazer tudo. A gente para aqui mesmo, ó. Por baixo do braço aqui fica legal, ó. Beleza. Como se tivesse tudo escrito ali direitinho, né? É isso aí. Olha que massa. Ficou legal, né, galera? Galera, não deixe de compartilhar, né? Esse vídeo aí nas redes sociais. Com seus amigos. Mostra pra todo mundo, galera. Curte aí. Deixa teu comentário, né? Deixa aí no comentário qual o próximo desenho que vocês querem. Valeu? Ó. Aqui os corações, né? E esse é o coração de copas, né? E o outro é o de espada. Não é espada, não. É a... Nem sei mais o que ver. Olha o naipe. Esse naipe aí. Mas vamos lá. Escrevi pudim ali em cima. Agora nós vamos pra parte da pintura. Estou usando a canetinha. Bem legal essa canetinha. Bem massa, né? Aquela estilo Copic, né? Ó. Usei um amarelo. E depois eu vou usar o outro amarelo. Dessa vez, eu estou fazendo diferente. Geralmente, geralmente, eu contorno o meu desenho antes, né? Dessa vez, não. Essa canetinha, ela é bem assim... Ela é tipo uma pintura em aquarela. Dá pra você... A gente vai misturando as cores. Olha que massa. E a gente vai passando mais de uma vez. Ela vai escurecendo, né? Vai dando... Vai dando... Vai dando um efeito ali de sombra e luz. Fica muito bom. Então, naquela... Naquela parte ali, eu pintei com rosa e vermelho. E na parte de cá, eu pintei o cabelo dela de azul. Agora aqui, ó. Eu fiz diferente, ó. A meia. Eu pintei... O lado do cabelo, onde está a rosa, eu pintei de azul. O outro lado, eu pintei de vermelho. E aqui na blusa, a mesma coisa, ó. Eu inverti. Inverti o lado da meia ali, ó. Aqui, nessa parte, né? Do olho ali, é azul. Aqui no bastão também. A gente vai fazer as duas cores. Ó. E no outro lado do olho ali, eu fiz de rosa. Olha que massa. O bastão aqui, eu estou usando esse amarelo mais fechado, né? Amarelo mais... Olha lá. E vou usar esse tom de bege aqui na pele dela. Só que depois eu vou passar de novo, pra não ficar muito claro. Apesar que claro, ficou legal. Tinha ficado legal, né? Depois eu passei mais um pouquinho o bege, pra ele ficar mais um pouquinho escuro. A parte da bota, como eu falei com vocês, é só preto e branco. Vou fazer um fundo aqui, né? Olha que legal. Vou fazer aqui, ó. Um chãozinho. Chãozinho aqui, eu usei dois tons de cinza. Ali, ó. Pintei aquela coleira. Pintei as pulseiras, né? O balãozinho também, coloquei um colorido nele. E agora, eu vou contornar. Pra contornar, eu estou usando outro tipo de caneta. Estou usando aquela canetinha fina, né? Aquela rolê. Olha que maneira, ó. A ponta dela é 0... 0... 0... 06, 08. Olha que legal que está ficando o nosso desenho. A gente vai contornando, né? Coloquei alguns traços de HQ também nesse desenho. E não fiz aquele contorno todo retinho, direitinho. Fui fazendo as linhas, ó. Olha que legal. No cabelo ali, dá pra ver legal. Olha que massa que está ficando o nosso desenho, ó. Estamos praticamente terminando, né? Praticamente terminando. Então, é isso aí, galera. Não deixa, né? De compartilhar, de curtir. Tem que deixar o like aí nesse vídeo, valeu? Não custa nada. Só deixar o like aí. Então, é isso aí, ó. Vamos fechar aqui agora, ó. Com essa caneta. Com a mesma caneta que eu pintei o desenho. Ela é mais grossa, né? Vou fazer o contorno aqui desses naipos. E aqui em cima, ó. Escrevi pudim ali. O balãozinho. Note que eu não fecho ele, ó. Vou deixar a parte aberta. Vou terminar aqui, finalizando, né? Finalizando a parte de baixo aqui com outro cinza mais escuro. Agora vou assinar meu desenho. Meu nome é Pado Abastos. É isso aí, galera. Olha como ficou massa nosso desenho. É isso aí, né? Espero que goste. Deixe teu like pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, né? Não deixe de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais os seus amigos. Mostra pra galera da escola. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho